São, dois, minha canção, que não fui eu que fiz Verde luz, verde cor, de ar e brinda sol Salgaço o mar, salgaço o ar Deus é do amor, Deus é do mar Vou me atirar, rever o mar Alucinando, desesperar Querer morrer, para viver Com o que é beijar E é beijar, o de ar Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Sudden dreams, bad, strange fruit Blood on the leaves and blood and fruit Black body's swinging in the sun of green Black body's swinging in the sun of green Black body's strange fruit hanging from the bubbled trees Black body's singing of the gallant sound The golden eyes and the twisted mouth Smell of vanilla, sweet and fresh And the sun smell of burning flesh Here is a proof for the grouse to pluck For the rain to gather For the wind to suck For the sand to rest For the tree to drop Hear the strangle and bitter Hear the strangle and bitter Roar Aplausos